Reconheço os Teus passos Vindo em minha direção O Teu perfume anuncia Ele vem, Ele vem Quem é esse que vem saltando sobre os montes? É Yeshua, Ele é o amado da minha alma Quem é esse que vem saltando sobre os montes? É Yeshua, Yeshua Tu és o amado da minha alma O amado da minha alma E Yeshua, Tu és o amado da minha alma O amado da minha alma E quem é esse que vem saltando sobre os montes? É Yeshua, Ele é o amado da minha alma E Yeshua, Ele é o amado da minha alma O amado da minha alma E Yeshua, Tu és o amado da minha alma E Yeshua, Ele é o amado da minha alma E Yeshua, Tu és o amado da minha alma Eu sou do meu amado e Ele é meu Pra sempre, pra sempre Eu sou do meu amado Pra sempre É a Sua voz que eu sou Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Pra sempre, pra sempre Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Pra sempre Pra sempre Sua Coelho Amado O meu amado Yeshua Tu és O amado da minha alma O amado da minha alma Diga Yeshua Yeshua Tu és O amado da minha alma O amado da minha alma Yeshua Tu és Du és O amado da minha alma O amado da minha alma いろ a ninguém como tu Io nu a ninguém como tu Não a ninguém como tu Nós amamos o Teu nome Yeshua Nós amamos o Teu nome Yeshua O meu alma é o Seu nome O meu alma é o Seu nome Yeshua Seu nome é como um guento derramado O Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Yeshua O Seu nome é santo Ele é a rosa de farol O lírio dos vales A resplandecente estrela da manhã Ele é Ele é Bom pastor O Messias Exaltado Adorado Ele é Ele é Aquele que era Aquele que é Que há de vir O mesmo ontem O mesmo hoje E eternamente Ele é Ele é Ele é Ele é Sua boca Sua boca Saia uma espada A fiada A fiada Ele é Ele é Ele é Deus Deus conosco Deus conosco Ele é O pastor Ele é A porta Ele é redentor Ele é salvador Ele é advogado fiel Ele é a fiel testemunha Ele é a rosa de Saró, o Rio dos Vales Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Ele é, Ele é, Ele é O todo poderoso, o leão da tribo de Judá Ele é a chula, Ele é Jesus E Ele é, Ele é, Ele é E é Sua E é Sua Essa é a sua voz e é Sua E é Sua Tu és Amado da minha alma Amado da minha alma E é Sua Tu és Amado da minha alma Amado da minha alma Tu és Amado da minha alma